Mais um passinho agora, opa, 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 o Magic Kingdom foi lá em cima. Torceba que nada de mais grave tenha acontecido. Vamos lá, voltou no lado do normal, tudo tranquilo, vamos à partida. A atenção foi dada, a partida funilado, o herói da Ana Fé sobrou para a última colocação. El Poker toma ponto, um corbenteiro, Magic Kingdom em segundo, em terceiro, Lagunés, dado fiel em quarto, Fred Hanskram aparece em quinto, o herói da Ana Fé em sexto, General Public em sétimo, final da reta aposta, o Poker segue ponteando, Magic Kingdom em segundo, dado fiel em terceiro, atacado pelo Lagunés, que tomou a terceira, o Fred Hanskram, lá para fora em quarta, a França tenta e toma a terceira, em quarto, Lagunés, em quinto, dado fiel, em sexto, atua, o herói da Ana Fé em sétimo, afastado, General Public, passam da primeira para a segunda metrada, grande curva, o Poker segue ponteando um corbenteiro, Magic Kingdom, quarta em segundo, um Fred Hanskram, botou terceiro, Lagunés balançado em quarto, herói da Ana Fé em quinto, dado fiel, em sexto, em sétimo, afastado, General Public, final da grande curva, brigando pela primeira, o Poker, e Magic Kingdom, e lá por fora, o Fred Hanskram, um torno na curva de chegada, e entram pela reta final, a seiscentos do vencedor, Lagunés, procura uma passagem lá por dentro, avança Cabrofara, o Fred Hanskram, já tomou a segunda, avança sobre o Alpoc, e o Alpoc é lá por dentro, e o Fred Hanskram, o Fred Hanskram vai livrando cabeça de vantagem, o Alpoc é em segundo, tenta voltar, Cabrofara, herói da Ana Fé em terceira, trezentos do vencedor, o Fred Hanskram, vai livrando o meio corpo, um corpo inteiro lá por dentro, e o Alpoc é em segundo, herói da Ana Fé em terceiro, lá por dentro, Lagunés, procura uma passagem em quarto, Dardo Fé em quinto, na ponta, Fred Hanskram, pegado de cão, até pelo Valdomiro Blonde, ele tem duas cobras de vantagem, Cabrofara, o Dardo Fé tomou a terceira, e vai lutar pela segunda, Fred Hanskram, firme e fácil, o Dardo Fé tenta e toma a segunda, cruza uma faixa final, Fred Hanskram, Dardo Fé, Lagunés, herói da Ana Fé, Alpoc, General Public até a última colocação, chegando agora, Mad Kingdom, vamos aguardar o placar.